Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo para o nosso canal e hoje o nosso vídeo eu quero mostrar para vocês uma produção, é um joguinho de duas peças, tá? E quero compartilhar aqui com vocês todos os detalhes, o modelo, o tamanho, o peso, tudo certinho para vocês e o valor de venda também. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você acompanhar aí esta lindeza que eu vou te mostrar aqui essas duas peças, tá bom? Então, se você gosta desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, eu quero já pedir para você deixar o gostei, se você não for inscrito, eu quero te convidar a se inscrever, fazer parte aqui do nosso cantinho. Pessoal, esse tapetinho eu já tinha ele pronto aqui há anos, tá? Ele estava guardado, eu nunca tinha mostrado para ninguém, era um modelo novo que eu comecei a confeccionar para fazer um jogo de banheiro, só que eu não cheguei a finalizar, eu fiz apenas uma peça piloto e ficou aqui para mim estar melhorando o resultado do tapete. E tive aqui uma visita de uma cliente, ela gostou do modelo e pediu para mim estar fazendo mais uma peça, que seria a tampa do vaso para montar um joguinho de banheiro de duas peças, tá? Então, eu confeccionei aqui a outra peça e quero mostrar para vocês todos os detalhes. Esse bico de acabamento, ó, ele é maravilhoso, é um bico duplo, tá? Ó, muito lindo, inclusive, eu acho que tem uns dois anos que eu fiz essa peça, que essa aqui é a tampa do vaso, deixa eu pegar o tapete para vocês verem. Esse é o tapetinho, ó, olha só que lindeza, eu vou abrir ele aqui para vocês verem melhor. Ele é um tapete pessoal que é fácil, porém, ele requer um pouco mais de atenção, né? Dá um pouco mais de trabalho devido ao bico de acabamento. Mas é muito lindo, olha só, não sei se vocês já viram aquele jogo de banheiro que a gente tem videoaula aqui no canal, que é o jogo de banheiro em canto. E eu, na época que eu fiz aquele jogo, eu fiz esse aqui também, tá? Esse tapetinho inspirado já com a flor em canto, com a borboletinha, que a gente tem videoaula da borboleta, da flor, todos aqui no canal, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo para você estar também conhecendo esse jogo de banheiro em canto, que ele é maravilhoso, que eu já vendi bastante desse modelo. Esse aqui era um modelo inédito, eu nunca tinha mostrado aqui no canal. E olha só, eu vou abrir mais aqui a câmera para vocês verem melhor aqui, tá? Os detalhes do tapete. Olha só, pessoal, bem de pertinho. Não tá aparecendo a cor real para vocês, eu tô vendo aqui na câmera, tá aparecendo um verde claro, tá? Mas esse verde aqui, ele é um verde água, bem escuro. Ó, ele é bem bonito esse verde água. Esse aqui, ó, aquele rosa mesclado da Barroco Multicolo. Esse era o tapete que eu já tinha pronto aqui, tava guardado, ó, bastante tempo. E a cliente achou ele aqui no meio da produção e amou, pediu para mim fazer outra peça. Olha só, aqui é a borboletinha. Essa borboletinha, ela é bem facinho de confeccionar. Dá para fazer com sobrinhas. Esse caminho aqui, ó, é só correntinhas. Bem facinho também de fazer. Como vocês estão vendo aqui, é só uma carreirinha de ponto puff, ó. Bem fácil também esse ponto. E aqui é só bloquinhos, ó. E torna o tapete fácil, né? Aqui é uma carreira de correntinhas também, ó. Que eu usei a mesma cor da florzinha. Que eu achei que ficou maravilhoso. E esse bico aqui de acabamento, como eu falei para vocês, ele é um bico duplo, ó. Primeiro você faz esse. E aqui atrás, ó. Você começa a fazer essa segunda camada. E olha só que lindeza que ele fica. Muito lindo. Tem esse ponto baixo alongado aqui, ó. Que deu todo um charme no tapete, tá? Eu gostei demais do resultado. Olha só ele inteiro aí. Minha mesa é um pouco pequena, tá? Mas dá para vocês verem aí ele inteiro. Ficou muito lindo. E ele é rápido, tá? De fazer ele não é difícil, não. Só demora mais o bico de acabamento. Esse aqui é o tapetinho. Eu vou medir aqui para vocês verem quanto que ficou medindo. Olha só, pessoal. O tamanho que ele ficou foi 70 de comprimento por 50 de largura, tá? Então, ficou um tamanho muito bom. Agora, eu vou pesar ele para vocês verem quanto que ficou pesando, tá? Vou pesar aqui o tapetinho, ó. Vou pegar aqui a minha balança. Vou ligar ela. Vou colocar esse caderninho aqui, ó. Para pesar, tá? Para melhorar aqui. Vou colocar aqui o tapetinho. Olha só. Como eu falei para vocês, ele é um tapete que não é econômico, tá? Ele é um tapete que tem aplicação, é bico duplo. Então, vai bastante material. No total, deu 525 gramas, tá? Só o tapetinho. Para vocês verem que ele não é econômico. É um tapete muito bonito. E que gasta um pouquinho mais. Esse aqui, ó. É a tampa do vaso. O mesmo modelo. E olha só que lindeza que ficou, ó. Coloquei aqui também a borboletinha, a flor. E ficou maravilhosa essa tampa do vaso. Bem mimosa, né? Ela é menorzinha. Eu vou medir aqui para vocês verem o tamanho. Que eu nem tinha medido ainda. Ó. De um ponto ao outro, picô. Ele ficou com 60 de comprimento. E de largura. Ficou com 48, tá? De largura. Aqui atrás, ó. A redinha. Eu fiz assim, ó. É uma redinha mais econômica, tá? Ó. Com menos carreirinhas. Olha só. Coloquei aqui o cordãozinho com a pérola, tá? Ficou maravilhoso. Eu vou pesar aqui para ver o peso que ficou pesando. Que eu também não tinha pesado ainda. Essa tampa do vaso. Vou colocar aqui o caderno. E olha só. 452 gramas, tá? Para vocês verem que não é econômico. Vai bastante material. Apesar que eu utilizei duas cores. Mas vai bastante material. Então, está aqui pronto. Eu já vou embalar para levar para cliente, tá? Agora, eu vou passar valores para vocês. Para vocês verem quanto que eu cobrei, tá? Nessas duas peças. E um valor sugerido aí para vocês terem uma ideia, né? Terem uma base. Essa peça aqui, pessoal. O valor sugerido é de 50 reais a peça, tá? Pois é uma peça que vai bastante material. Tem bastante detalhes. Tem aplicações. Então, de 50 a 60 reais aí, tá? Ótimo o preço sugerido. O preço que eu vendi foi 45 reais. A unidade. Mas, confesso que era para mim ter arredondado por 50 reais, tá? Então, esse foi o valor que eu vendi. Lembrando, pessoal, que o valor depende muito aí de cada artesã, tá bom? Você tem que calcular o seu valor, o seu preço. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dessa inspiração, né? Desse modelinho maravilhoso. E espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí de deixar o like. Essa foi a minha produção, tá? Essas duas peças. Combinações maravilhosas. Que é o verde e água com pink, tá? Esse aqui não é rosa. É um pink. Que ficou maravilhoso. Então, não esquece de deixar o gostei no vídeo. Compartilha esse vídeo. Deixa aquele comentário o que você achou. E tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo. E aí Transcrição e Legendas Pedro R. Se inscreva no canal.